Apartamentos sem ar-condicionado à vagas Isso mesmo, o total apurado já chega de 8 mil dólares Mande a sua cartinha para nós, participe, e agora vamos Ventura Sim, sapã Desculpe, senhor, pensei que fosse outra entidade Deixe de gracinhas comigo, Ventura Não pagou o aluguel Senhor Chicadance, fique sabendo que o senhor é minha prioridade Eu estou num caso grande agora Veja só isto, olha só É um pombo albino real Um ricaço perdeu, está oferecendo 25 mil dólares de recompensa Quando eu achar esta ave, o senhor será pago Eu ouvi animais aí, Ventura E ouvi de novo de manhã, perambulando Eu nunca trago trabalho para casa, senhor Ah, é? E para que é então esta comida? São fibras Quer dar uma olhadinha? Pode vir Pega Entra, pode entrar E então, está satisfeito? Não me deixe pegá-lo com um animal aí, Ventura É só isso Tá, legal E cuide-se Tchau, tchau Perdedor Venham a mim, meus amigos Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL